O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da Salvação. Podemos sentar alguns instantes? O Evangelho de hoje é como uma continuação do Evangelho de ontem, onde Jesus ensinava o que fazer quando o irmão pecar contra nós. No Evangelho de ontem, Jesus nos ensinou os passos para que façamos uma correção. E eu fico pensando que Pedro, ouvindo aquele discurso, e aí nós chegamos no Evangelho de hoje, eu acho que ele quis meio que se aparecer para Jesus, assim, né? Falou, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar nosso irmão, se ele pecar contra nós? E Pedro sugere uma quantidade razoável de vezes, né? Senhor, até sete vezes? Eu fico pensando que ele estufou o peito esperando de Jesus uma resposta assim, né? Nossa, parabéns Pedro, você entendeu. Nós temos que perdoar pelo menos sete vezes nosso irmão. Mas Jesus surpreende Pedro, e fala para ele, não te digo apenas sete vezes, mas até setenta vezes sete. Aí você faz a conta na tua cabeça, tá? Quatrocentos e noventa vezes, então eu vou ficar com o caderno, né? Ticando ali, às vezes que meu irmão me ofender, porque tem gente que vai passar quatrocentos e noventa. Né? E aí, Jesus está querendo dizer o quê? Perdoar infinitamente seu irmão. Quando Pedro achava que o até sete vezes era o máximo da generosidade humana, Jesus disse para Pedro, Pedro, você ainda não entendeu nada. A generosidade do perdão é muito maior do que aquilo que uma cabeça humana pode compreender. A generosidade do perdão é um doar-se totalmente. É um doar-se que não tem medida, que não se pode calcular. Perdoar, que não é sete vezes, que não é apenas setenta vezes sete vezes, mas setenta vezes setenta vezes sete vezes, e assim infinitamente. Porque justamente a palavra perdoar, significa doar ao máximo possível a si mesmo. O prefixo per, significa levar ao máximo possível uma substância. Por exemplo, se você pega uma substância química, e tem lá, dá um exemplo, per cloreto. O máximo possível de cloreto que pode ter naquela substância, tem ali. É o máximo de cloreto. Então o que significa per, doar. Doar o máximo possível de si. Doar o máximo possível de amor àquela pessoa, que talvez não mereça o teu perdão, mas que precisa ser perdoado. E para que nós possamos entender, além da cabeça de Pedro, que achava que era até sete vezes, Jesus conta uma história, de um rei, que foi cobrar os seus empregados. E havia um empregado que devia uma enorme fortuna. E o rei mandou escravizar aquele empregado, porque ele não tinha como pagar aquela fortuna. E aquele empregado suplicou ao rei, não, mas por favor, me dá um prazo, me dá um tempo que eu vou te pagar essa dívida. E o rei, muito benevolente, disse para ele, então, tudo bem, te dou um prazo para que você possa pagar essa dívida. Mas esse mesmo empregado que foi perdoado, ele foi cobrar um companheiro seu, que devia apenas cem moedas. O seu companheiro fez o mesmo pedido que ele. Me dá um prazo que eu te pagarei. Só que esse empregado não tratou o outro, como ele mesmo foi tratado. Mas começou a sufocar aquele companheiro e mandou prender aquele companheiro. O rei, vendo essa situação, disse para ele, você é um empregado muito mal. Porque da mesma forma que eu perdoei a tua dívida, você deveria perdoar a dívida do teu companheiro. E mandou aquele empregado ser também jogado na prisão. Percebam uma coisa, não é apenas uma história, mas é a história sobre nós. Nós somos esse empregado que devemos para Deus uma enorme fortuna, por conta dos nossos pecados. Mas acontece que nosso Deus, sendo um rei bondoso, ele se compadeceu da nossa dívida e perdoou a nossa dívida. E ele diz para cada um de nós, olha, da mesma forma que eu perdoo a tua dívida, você deve perdoar a dívida do seu irmão. Porque da mesma forma em que você perdoar a dívida do teu irmão, é a forma como você vai ser tratado. Se nós compreendêssemos a dimensão e o significado disso, nós trataríamos melhor as pessoas que estão à nossa volta. Imagina se você tivesse a possibilidade de que, no dia de hoje, você morresse. E fosse colocado diante de você como que um espelho. E a forma como você vai ser tratado por Jesus, vai ser a forma como você tratou as pessoas à tua volta. O tanto que você perdoou, vai ser o tanto que você vai ser perdoado. O tanto que você amou, vai ser o tanto que você vai ser amado. Mas também o mesmo tanto que você condenou, vai ser o tanto que você vai ser condenado. O mesmo tanto que você julgou, vai ser o tanto que você vai ser julgado. Talvez você diga, irmão Samuel, então Lascou, né? Eu não vou ter perdão nenhum da parte de Deus, né? Pois bem, o nosso Deus é um Deus Que é esse rei misericordioso Que não nos trata segundo nossas faltas Mas que pede que nós imitemos A forma dele de nos tratar Nós já ouvimos isso várias vezes Mas não custa recordar mais uma vez, né? Aquilo que nós rezamos no Pai Nosso Em toda a Santa Missa Senhor, perdoai as nossas ofensas Como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Que Jesus nos dê a graça De ter o máximo de misericórdia Com aqueles que estão à nossa volta Porque da mesma forma que nós entramos num confessionário E pedimos para Deus o perdão dele E todas as vezes, independente dos pecados Ele nos perdoa Que nós possamos A todos aqueles que se aproximarem de nós Pedindo perdão Agir com a mesma misericórdia Com a qual nós somos tratados Eu tenho certeza que o nosso Pai do Céu Vai se orgulhar de ter um filho Muito parecido com ele Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado